Olá, galerinha da UBR e Olimpíadas Brasileira de Robótica. Estamos aqui mais uma vez resolvendo as questões de prova da UBR. Prova de 2022. Nível 3. Estos sétimos anos. Questão 3. Um robô aspirador foi programado para limpar a sala de uma casa. E ao final do dia, o dono da casa queria saber que locais da sala foram acessados pelo robôs. Para isso, ele analisou a rota do robô e viu que ele andou em linha reta. Fez uma curva de graus, andou em linha reta novamente. Fez uma curva de graus, andou em linha reta novamente e fez uma curva de graus. O caminho mostrado na figura ao lado representa a rota do robô desde a saída até o retorno à grave e sua base. Vendo a rota percorrida pelo robô, o dono do robô identificou que se trata de um tipo de triângulo. Qual o tipo do triângulo que o robô percorreu? A equilátero beisa a selis escaleno de retângulo e quadrado. Lembramos que o triângulo escaleno é aquele formado por três lados e três ângulos diferentes entre si. Portanto, a resposta correta é a letra C de cachorro. Assista as outras resoluções das provas anteriores em nosso canal do YouTube. www.youtube.com.br Pideu e Eneu Brasil. Basta la vista.